A gente já tá cansado dessas suas brincadeiras, meu papo! Tá cansado das minhas brincadeiras? É, tá cansado? Tá no saco cheio, hein? Você não é o monitor! É, você é o carrasco! E não pode obrigar o Silvio a beijar sapo nenhum, tá? Ah, é? Posso saber quem é homem de me impedir? Nós somos! Ô criança, ô branquinho, limite-se ao que você é capaz, tá bom? Todo mundo pra cama, já! Falei grego? Hein? Todo mundo pra cama, já! Eu falei! Pera, segura! 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 Ai, boa doi, ai! Pronto! Esse aí não vai perturbar mais ninguém! É isso aí! Se o Titio e o Mocotol continuar perturbando, a gente vai dormir amarrado a noite inteira! Né, galera? E se eu prometer ficar numa boa coleguinha? Bom, se você prometer ficar numa boa e não encher mais o Silvio com essa história do sapo! Eu prometo, eu prometo! Aí, aí! Amanhã a gente solta você, né? Amanhã, amanhã, amanhã! Não, olha, vamos fazer silêncio porque o Mocotol deve estar cheio de sono, né, gente? Com certeza, com certeza! Ô, ô, ô! Fabinho, mas o sapo não pode ficar solto por aí não, né? É! O que é isso, Brunzen? Ele e o Mocotol são grandes amigos! Quem falar nele, olha quem está aqui! O Titio e o Sérgio! Ai, não, 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 não! Ai, não, não, não! Se ele puder assistir o meu olho, eu vou ficar em cima! Se ele puder assistir o meu olho, eu vou ficar em cima! Se eu botou ele pra beijar a gente, você não beijou nisso, né? É isso aí! Vai, 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 vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ô, Mocotolzinho, o que que foi? Dormiu mal essa noite, né? Pau do meu olho! 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 Que isso, Mocotol! Você não dormiu bem? A cabana parecia tão tranquila! Ô, Mocotol, passa a geléia aí pra mim, valeu! Ô, me deixa, moleque! Olha que o Tidinho e o Sapo, ele vai tá esperando essa noite! Que isso, Mocotol! Tá recebendo agora lição de boas maneiras dos meninos, é? Jasmil, eu sou um cara fino, né? Mocotol, se liga, meu irmão! Você tá virado, vai dormir! Ó, me deixa, Leocota coquinha, rapaz! E você, fala, Silvio, você tá chateado com alguma coisa? Fala comigo, conta pra mim. Nada não, Jasmin. O Jasmin é. É que ele tá sem parpagem, cana dos faros perfeitos. É, e sem uma uma das estrelas. O pai dele não dá mais o sonzão que ele prometeu. Você fala demais, hein, Lucas? Não, peraí. Ah, meu, tá vendo? Claro que eu entendi, mano. É super importante que todo mundo tenha par na gincana. Eu já recebi dois convites. Você aceitou algum deles? Não. Eu ainda tô pensando. Ótimo. É justamente sobre isso que eu quero falar com você. Presta atenção, Lucas. Vai, vai, sai dali. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, Brota. Aí, o papelão da... Aí. Ó. Yeah! Top! Yeah! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Opa! Ó. Vai, vai, vai. É uma vez! Aqui, brother! Aqui! Aqui, brother! Valeu! Ai, Lucas! Deixa eu jogar no seu lugar um pouquinho, vai! Ah, valeu! Deixa eu assistir! Vá lá, brother! Vai! É! Que fulgura! Aqui, brother! Aqui! Ô, brother! Ô, brother! Cara, que fulga! É! É! Tem que ter essa tensão lá com ti, viu, cara? Ô, Mariana! Você joga bem, hein? Tinho da escola, né, filho? Mariana, você já arrumou par pra gincana? Não, não. Ninguém me convidou. Preciso arrumar alguém rápido. É mesmo? Ah, pena que eu já combinei com a tuca, cara. Que que foi, hein, Fabinho? Nada, não. Ô, Mariana! Você vê que o Silvio tá sem par? É mesmo, Silvio? Pô, você não quer fazer par comigo? É lógico que eu quero! Então tá fechado, a gente vai vencer todo mundo, amiga! Tá, e uma coisa que eu vou ter que ver pra crer.